E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, AH-64D. Vamos fazer mais um vídeo de lançamento de Hellfire no modo Hellfire Remoto, Hellfire Remoto. Eu tinha feito um vídeo anterior lá na Ilha das Marianas, quase que não sai, vamos fazer aqui no mapa do Cáucasus, onde o relevo tem muita variação. A missão vai ser no final de tarde, vamos ter um waypoint, onde vou lançar o sensor para ver se visualiza o alvo. Como vai ter um JTAC na área, ele vai lançar o laser no alvo. Então o nosso trabalho é nos aproximar até a área de lançamento, lançar o missão no modo low, ou seja, low alto, ou seja, o missão vai subir lá para cima e depois vai começar a descer. Quando ele começar a descer, ele vai localizar o laser que o JTAC vai estar travando no alvo. A ideia é que ele faça isso da melhor maneira possível, nosso trabalho é só lançar o armamento. Se eu tivesse o radar, não teria problema. Mas deixa eu só mostrar a missão aqui para não perder tempo. Bora lá, let's fly! Beleza, beleza, já estamos dentro aqui da aeronave, é final de tarde, a hora local são 16 horas aqui no mapa do Cáucasus. Deixa eu só mostrar as vítimas ali, pessoal. A princípio, são três alvos, viu? É, e o nosso JTAC, cadê ele? Tá aqui, naquele esquema camuflado do DCS, né? Aqui ele tá como invisível e imortal. Então o pessoal nem sabe o que ele tá aqui, apesar que tá com essa cabeça bem grande no alto aí. Beleza, é... Como aqui ainda não tem o radar, nós temos de presumir onde tá o alvo. Então vamos usar o Waypoint de navegação, que é o nosso ponto de orientação. É, é só tirar o extremo da cara aqui. 25, vamos aqui em RTE, vamos em DIR e vamos mudar direto para o Waypoint 2. E vai traçar uma linha direta para lá. Beleza. Ah, é, eu coloquei as máscaras no pessoal aqui, você quer ver? Acho que é o quarto. Aí, ó. Tô na mão de máscara agora. Deu pra pegar, é? Melhor que aquela cara feia que aqueles caras têm, né? Deixa eu só... Assumir o comando aqui, que eu tô alto demais aqui pro meu gosto. Pera aí. Só descer aqui. Enquanto isso eu já viro lá pro lado do alvo. Ah... Que tá ali a minha direita. Enquanto isso, é... Pera aí. Deixa eu adiantar no rádio aqui, porque o rádio tá configurado pro piloto e pro atirador. X-Men, 1, 1. This is, Enfield, 1, 1, 1, 88, 64. Mike, November, 7, 0, 9, 1, 3,500. I have, Laser Hellfire, rockets, 300, cannon, playtime is 0, plus 15. Available for tasking, what do you have for us? Laser Hellfire. Ah, eu esquece não, aqui tá cheio de... Torre de transmissão de energia. Numino 500 pés. Ah, elas... As torres aí, ó. Pra cortar a sua asa é uma beleza. Deixa eu passar pra posição do... Do atirador lá. Pera aí, só tirar essa mensagem aqui. Vou passar lá pra posição do atirador. Ctrl V. Estamos a 11 e na velocidade 120. Eu vou reduzir a velocidade aqui. E o rádio aqui tá configurado também pra continuar. Aqui eu não preciso se preocupar, porque é o JTAC que vai lançar o Laser, né? Senão não teria sentido eu entrar em contato com ele. Bora lá. Menos velocidade. Capitão, andar. Capitão, andar. Vamos ficar dentro de uma área de 8 quilômetros, só pra ter certeza que não vai errar. Ei, ei, ei. Final de tarde, sabe que bem que é, né? Só virar um pouquinho pra área esquerda. Vai, vira sozinho ou tem que dar uma força pra você, piloto? Vai, tá indo mais ou menos pra lá. Beleza, estamos a 8.9. Estamos baixinho aqui, a 380. Nessa posição aqui eu não acho nada com o Laser ali na frente. Mas eu vou subir aqui só pra mostrar pra vocês. O alto tá cabuflado, pessoal. Tá bem escondido. A torre ali, ó. Nossa Senhora, passarrente, filho. É, como eu falei, no mínimo 500 aqui pra voar no Cáucas. Toma cuidado com as redes de transmissão aí, pessoal. Estou a 8.2. Vou parar aqui. Vamos zerar. Aí, uma parada bem suave. Teve um vídeo que eu fiz lá no Golfo Pesco. Eu tava todo, todo, 120. Mandei ele parar, viu? Acabou aqui, quase fez um L da aeronave, viu? Pera aí, viu? Você é sacaneão comigo, viu? Ficou meia hora tentando parar a aeronave, viu? Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui o rádio. Vamos continuar. Laser Hellfire, ô, nominho. Vamos continuar. Nove linhas. 2,000, Mike, novembro, 8, 3, 5, 9, 7, 3. Reback correto. Report IP inbound. Report IP inbound. Pera aí. IP inbound. Bom, daqui em diante eu voltei de falar. Laser One, stop e falar que o missus tá indo. Mas deixa eu ver se eu localizo o alvo lá, pessoal. Pera aí. É, só tirar essa tela da cara aqui. É, vamos ligar o armamento. Vamos ver se eu configurar o Hellfire aqui. Beleza, o modo dele vai ser... Normal. E a trajetória será low. Low, ou seja, alto. O missus vai subir pra cima e depois vai descer. Quando ele estiver descendo, ele vai localizar o laser do JTAC. A ideia é essa. Eu vou colocar o sensor do TAD. Pera aí, deixa eu ligar ele aqui primeiro. Que ele tá desalinhado aqui, ó. Beleza, tá ligado? Eu venho aqui e centralizo ele. Aqui, ó. Alta tecnologia. Aí eu cê destravo aqui e desce. Eu estou a 400, 390. Tô enxergando nada ali. Pera aí. Ali não tem nada. Ali não tem nada. Ali não tem nada. Ali não tem nada. Só trocar polaridade isso aqui. Cadê o botão? 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 É, ali não tem nada. Tá, vamos voltar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir. Vamos ver se a gente enxerga alguma coisa. Eu tô 390. Vamos subir pra no mínimo uns 500. 580. Só pra ver se eu enxergo lá, pessoal. Pra não falar que... É, esse cara tá camufrando, filho. Tô enxergando nada lá na frente. Só tirar esse aqui. Não tô vendo nada. Vamos subir pra mais. 780. Você sabe, né? Na altura dessa aqui, qualquer um te vê de longe, né? Então, meu filho, pra você levar um tiro aqui... É fácil, hein? Quer um conselho? Não fique nessas posições, não, filho. Dependendo como é que o cara montar a missão, aí você vai levar um tiro de graça. Deixa eu só dar um zoom ali, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma área aberta ali. Deixa eu ver ali. Deixa eu dar outro zoom. Beleza. O sensor tá no rumo. Deixa eu correr aqui. Pra esquerda não tem nada. Deixa eu só trocar a polaridade aqui. Não precisa. Vamos deixar no free mesmo. Pra esquerda também não tem nada. É, aqui não vai dar pra ver, não. Eu tenho de usar o JTAC mesmo. Deixa eu ligar a TV. Talvez esteja melhor. Opa! Opa! Vamos dar um zoom ali. Acho que a polaridade não funciona na TV. Não, não funciona, não. Não tem nada ali. Um pouquinho pra esquerda. Não tem nada aqui. Beleza. Fazer o quê, né? Sai. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos travar lá de novo. Beleza. Destrava. Vamos ligar o Hellfire. Ele já tá em low. Ele já tá em low. Vamos continuar com o rádio. Vamos ver se ele pega os alvos pra nós. Travadinho, pessoal. O missus vai correr pra cá, ó. Espero eu, né? Vamos continuar com o rádio aqui. Qual que é a mão? Qual que é a mão? Qual que é a mão? Mão direita. Laser 1. Certo. Ele já tá lançando o laser. Spot. Enfield 1-1. Spot. Ó, o missus tá indo. Enfield 1-1. In from the southwest. Enfield 1-1. Lá vai. Olha lá, ele sobe e depois desce. Vamos ver se acerta o alvo. Olha lá, sobe e depois desce. Quem está lançando o laser é o JTAC. Vamos ver se ele confirma o alvo. Paciência, gafanhoto. Opa, opa. Deve ter mais alguma coisa. Shift. Acho que é... Checkout. Tem até mais algum alvo. Enfield, 1, 1. Você pode partir. X-Men, 1, 1. Isso é Enfield, 1, 1, 1. 1864. Mike, novembro. 7, 6, 9, 4, 2,800. Arredado com o laser de hellfire. Róquitos, 300. Cannon. Time na station é 0, plus 15. Available for tasking. O que você tem para nós? Eu acho que eu configurei o JTAC errado. Era para ele ter travado no próximo alvo. Enfield, 1, 1. Isso é X-Men, 1, 1. Type 2, 1, 6. Atenção e pronto para 9-líder. Eu lembro de ter colocado os alvos tudo numa configuração só, filho. Pronto para copiar. Línea está como se segue. Beleza, fazer o que, né? Laser Hellfire, certinho, amigo. 2,000. Mike, novembro. 8, 3, 5, 9, 7, 2. Reback, correto. Report IP inbound. Enfield, 1, 1. IP inbound. Enfield, 1, 1, continue. Bora lá, Laser One. Enfield, 1, 1. Laser on. Laser on. Laser on. Spot. Enfield, 1, 1. Spot. Misso caindo. Enfield, 1, 1. In from the southwest. Enfield, 1, 1. Lá vai. Sobe. Aqui, ó. Depois desce. É o JTAC que está travando lá. A princípio, era para ter avisado que tinha outro alvo. Deve ter configurado o JTAC errado. Mas vocês entenderam a lógica aí, né? Só esperar ele confirmar ali. Shift. Shift. Olha aí. Tinha três alvos, ué? Tá certo. Enfield, 1, 1. O que é o meu objetivo? Enfield, 1, 1. O objetivo é... APC. Ei, não gostei desse vídeo, fi. Pera aí, pessoal. Vou ter que fazer todo de novo. Enfield, 1, 1. Estamos no final do bloco e estamos procurando. Fique seguro lá embaixo. Enfield, 1, 1. Você pode ir. AX-MEN, 1, 1. Isso é Enfield, 1, 1, 1. AP-64. Mike, novembro, 7, 6, 9, 4. 2,800. Eu tenho... Laser Hellfire. Rockets, 300. Gun. Time on station é 0, plus 15. Available para tasking. O que você tem para nós? Tô achando que eu vou ter que fazer outro vídeo, fi. Alô? Enfield, 1, 1. Isso é AX-MEN, 1, 1. Type 2 in a 6. AX-MEN, ready for 9, 1. Preciso de copy. Vou ter que fazer outro vídeo, fi. Não gostei. Line is as follows. 1, 2, 3. NA, 2,000. EAT, MSL. APC. Mike, novembro, 8, 3, 5. 5, 9, 7, 3. Marked by laser. 1, 6, 8, 8. South. 4, 150. Meters. Troca em contact. Egress east. Advisement ready for remarks and further talk on. Só fazer um negócio aqui, pessoal. Vamos descer. Roger. Vamos descer. Olha os que eu levo um tiro aqui. Descer para 540. Vamos descer mais. 380. Vou levar um tiro de graça aqui, não. 380. 400. 3... 420. 410. 390. 380. Beleza. Vamos ficar aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Laser Hellfire. Laser 1. 2000. Mike, novembro, 8, 3, 5, 9, 7, 3. Readback correto. Report IP inbound. É mesmo. Trajetória low. Enfield 1, 1, 1. IP inbound. Enfield 1, 1. Continue. Laser 1. Enfield 1, 1. Laser 1. Laser 1. Laser 1. Enfield 1, 1. Spot. Enfield 1, 1. Inbound. From the south west. Enfield 1, 1. Clear not. Lá vai. Sobe, sobe, sobe. Depois desce. Mas está aqui de boa. Não sabe nem onde o cara está. Então, sabe que está para aquele rumo aqui. Do endpoint 2. É o máximo que eu consigo com os recursos que tem hoje. Fora isso, tem que colocar coordenada. Que é a mesma coisa. Se eu colocar uma coordenada aqui, é um ponto de... Espera aí. Só ele confirmar ali. Se eu colocar uma coordenada ou um ícone aqui de localização, é a mesma coisa. Infield 1, 1. Target destruído. Certo, e aí? Infield 1, 1. Não há outras tarefas não disponíveis. Bom trabalho. Você pode partir. Agora sim. Agora ele falou que não tem mais coisa para destruir. Mas eu acho que eu configurei esse trem errado. Eu vou dar uma revisão lá. Espera aí. Só ver lá. Ah, três alvos. Beleza. Beleza. É isso aí, pessoal. Só de ligar isso aqui. De ligar... Ou tá de... Desligou. Desligo isso aqui. Não precisa mais. Isso aqui sai. Não. Beleza. Vamos mandar ele virar. Vira para trás. Enquanto isso, eu troco o waypoint. Vamos voltar para o 1. Vamos ligar o retículo aqui na frente. Olha o waypoint 1 ali. Pede para ele dar uma aceleradinha aqui. Beleza. Vai acelerar. Já está anoitecendo. O sol já está sumindo ali. Aí eu vou assumir o comando aqui. Deixa eu ver se ele deixa. Número 1 do teclado. Opa! Segura, piloto. Beleza. Estou no comando aqui, pessoal. Beleza. É isso aí. DCS World. AH64D. Hellfire Remoto. Tivemos de usar o JTAC. Eu acho que eu configurei ele errado. Quando você dá spot, ele devia falar para o próximo alvo. Eu não sei por que ele não falou. Vou dar uma olhada lá e vou ver se tem que fazer outro vídeo, pessoal. Pera aí. Travou? Travou, 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 travou. Travou na posição que ele queria, né? É melhor. Pera aí, pessoal. Eu ainda tenho que configurar... Fazer lançamento noturno. Tenho que configurar o sensor aqui para eu enxergar a noite. Agora sim, melhorou. Rapaz do céu. O que é que você tem que fazer ligado, viu? Ainda bem que eu desci ali, filho. Doido para levar um tiro, filho. Está vendo aquela luzinha lá no céu? Deve ter um helicóptero lá. Estão atirando na gente. Corre lá e lança um míssil nele. Bané. É isso aí, pessoal. AH64D. Hellfire no modo remoto. Usamos aqui um JTAC para travar o alvo para nós. Mais uma opção. Enquanto o radar não chega, né? A gente vai fazendo gato aqui. Mas o JTAC faz parte do DCS. É só uma pena que ele é mal utilizado. Ele é muito mal otimizado. Eu não sei. Ele poderia ser muito mais realista. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Vou ver se eu faço outro vídeo nesse mesmo aqui. Mudando um pouquinho. Eu acho que o JTAC... Deixa eu tirar esse tempo da cara. Eu acho que o JTAC fez alguma coisa errada ali. A configuração está errada. Vou dar uma olhada e refazer o vídeo, se for necessário. À tarde aqui no Cáucas, ó. Isso que parece nebrina, né, filho? É isso aí. Valeu. Fui. Fui.